Quando penso lá atrás no princípio, observe, você fala de sangue, aqui era muito tempo atrás, quando eles estavam calculando agora, no grande concílio metodista, em tirar todos os hinos sobre o sangue, fora do inário metodista, disseram, não é uma religião de chacina, disseram, nós não, nós queremos algo agradável e digno, irmão, esta não é a maneira que Deus recebe, ou é, quando eu viro sangue, eu passarei de vós, sangue, Deus, o que o único substituto que é, é somente, a vida está no sangue, você pode comer a carne disto, mas o sangue disto, que é a vida disto, derrame-o sobre o chão, vem, não comer a vida, observe, quão lindo, como penso nisto, agora veja, senhora, deixe-me lhe dizer, só porque os tempos mudaram, Deus não mudou, você se encontra com qualquer coisa a menos, que isso e você está perdida, está vendo? agora estou apenas falando a favor do que Deus fez, está 1900 anos atrás, hoje, no Calvário, para lhe mostrar que sacrifício teve que ser feito, para pagar isto, e este é o caminho de Deus, agora há um caminho que parece certo, mas Deus tem um caminho provido, se você sempre seguir o caminho provido por Deus, você nunca errará, é melhor você pegar o projeto, o mapa, estudá-lo e ver para onde você está indo, e então, aqui está o projeto de Deus, para a glória, estúdio, aí está ele, é sangue aspergido por todo o caminho, você não pode perder a trilha, se você seguir o sangue, amém, agora você pode ver, vem, simplesmente siga de perto o sangue, você estará bem, pois há pegadas sangrentas, sem cada passo do caminho.